O jurista Ives Ganda Martins foi diagnosticado com coronavírus. Depois do susto, teve alto e está cumprindo a quarentena em casa. A jornalista Andressa Oliveira conversou com o jurista e traz detalhes sobre o que aconteceu. Segundo dados de uma universidade americana, mais de 200 mil pessoas venceram a batalha contra o Covid-19. E agora nós vamos conversar com o querido jurista Ives Gandra. Ele que tem 85 anos e é um desses vencedores. Na verdade eu fui fazer uma pequena operação do divertículo de gênero que eu tenho no esôfago. E era para sair no dia seguinte. E eu podia até sair no próprio dia. Mas quando eu saí dessa operação eu tive uma isquemia. Daí quando eu estava já em plena recuperação, eu ganhei o coronavírus. Fiquei durante 11 dias no hospital. Qual o maior aprendizado que o senhor tira desse período? Nós temos que viver um de braços dados com o outro para procurar salvar. E que isso pode levar a uma nova reflexão sobre a vida de grande parte da humanidade. O senhor é a nossa inspiração. O senhor tem 85 anos, é do grupo de risco e passou por essa batalha. Eu queria que o senhor desse um conselho para as pessoas que não estão levando muito a sério essa doença. Quem não está levando a sério não sabe o que é quando passa a ter. Além da fraqueza, porque essa moléstia dá uma grande fraqueza na pessoa. Então, tem que levar a sério. O isolamento é fundamental. Se não houver isolamento, nós vamos ter uma velocidade do crescimento da doença. E não haverá tecnologia capaz de atender a todos os pacientes. O problema econômico é sério. Mas o primeiro problema é salvar vidas. Depois vamos ver como é que podemos enfrentar. Tem que se enfrentar, tem que se enfrentar com as armas que puder, sem prejudicar o primeiro objetivo, que é salvar vidas. Então, o conselho que eu dou tem que levar a sério. Tem que fazer o isolamento. É a única forma segura de atrasar, que é o maior número de pessoas imunizadas depois de terem o coronavírus. E, ao mesmo tempo, fazer com que a pessoa seja protegida. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.